Um grande abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betting está aqui comigo para a transmissão desta partida. Obrigado, Silvio. É sempre ótimo estar ao seu lado e mais ainda ver um grande jogo que promete muito. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Senhoras e senhores, iremos acompanhar o jogo entre Corinthians e Corinthians. Ah, então o árbitro começa a partida. Voltou para o gol. Então entrou por um primeiro abraçador. Ele foi bem ambicioso para tentar um gol dali. Isso é preciso arriscar, né? Uma chance já foi perdida. O caminho não é por aí. Bom domínio. Cuidado, chega pela conta que você vai arrepiar toda a defesa do gol. Agora. Gol agora. Uma maravilha esse monte de passos, hein? O que vai ser feito mais difícil foi tomar a bola dentro da cozinha. E o golpique não caiu. Escapou da foice e pegou o martelo. Jogou no pagode. Isso, bonitão. Não enfeite ou não? Dentro da cozinha pode tirar uma medalha. De qualquer maneira. Henrique. Daí o Ralph. Bumperia ter levado o perigo. Agora? Agora errou, né? Michel. Baixa no pé. Vamos lá, vamos lá. Olha que cruzamento caprichado. Ele se apavorou e se livrou da bola. Olha o meu relógio marcando 15 minutos no primeiro tempo. O Benz. Esticou a porta para cortar. Com o meio da rua. Estudando para longe essa bola. Tirou o perigo. Henrique. Pode avançar. Recebeu e levantou a cabeça. Mandou para a cozinha pertinho do fogão. E o passe não chegou. Passe no pé. Vamos lá, vamos lá. Enfiou a bomba. Meu Deus, tirou do jeito que deu. Saber definir os caras não estão sabendo, mas pelo menos estão prendendo a bola lá na frente. Mandou um sapato nela. Olha que goleirão. Que maravilha. Isso aqui é pegar na veia. Uma bela tentativa. Estamos chegando quase a meia hora de jogo. Bom domínio. Levantou bem no meio da área. Salvou o goleiro. Tentou o chute. Saiu legal, goleiro. Como o time está finalizando um pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Gioberto. Vamos ao jogo bonito esse time. Gioberto. Vamos ao jogo bonito esse time. Gioberto. 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 Olha só que bola enfiada pelo alto. Gioberto. 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 O pupil doforto. Olha que cruzamento caprichado. Vai de Kukuruto. Vamos caprichar, vamos caprichar se não o gol não sai. Mário, Alf, boa a bola. Tá bonito, tá legal, mas solta um pouco mais essa bola, né? Vamos apagar o meu menino, porque valeu a tentativa. Mérito pro goleirão que deve ter tirado essa bola com os olhos. Passou muito perto. Bom domínio. Ai, professor, espeta! Olha, o bônus saiu. Tomada valeu. Como diria o mestre, só faltou um pequeno detalhe, o gol, porque a jogagem inteira foi ótima. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Um pouquinho mais de tranquilidade, de qualidade na hora da conclusão e todas essas tantas chances perdidas vão acabar virando gol no segundo tempo. Aqui, ninguém balançou o capítulo. O segundo do gol, 0 a 0. avengão no segundo tempo. J assistia lendo ou para ter tirado ou para ter tirado o gol. O In Steinle, o speitor do Flute. Tem gol de longe! Chuva! Vinha Nossa Senhora! Puxaram o alvental dentro da cozinha, e agora? Deu corte, deu corte! Tá certo, tá certo! Pelo chão dificulta a defesa, hein? Ele entrou pra fazer falta na parada. Continua no gramado reclamando de dores, mas o juizão prefere não mostrar cartão. Soltou o bambu, pra fora! Mas foi por pouco! Estudo certinho, bateu muito bem, é pra bater palmas mesmo pela bela jogada que foi feita. Vário! Tá aí o Ralf! Pô, Bonitão! Foi capricho no passe, Bonitão! Foi capricho no passe! Desceu e levantou a cabeça! Olha o bambu! Gostei da tentativa! Na próxima você acerta! Já encostou com a coisa! Bela jogada forte! Senhor, que para mim? O bambu! A serpoliceira vir esperando! A tirepolicia, a tiresonão! O Rota é de alma! O Bambu! O Bambu! O bambu! Olha lá no cronômetro, 15 minutos no segundo tempo. Bateu na criança. Tenho certeza que essa não entrou, não. Parabéns, não é fácil perder um gol tão feito como esse. Caiu o jogo, passe errado. Que bela a chance. Espeta, espeta, espeta daí. Henrique. Espetou, olho no laser. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de um autêntico mural. Era uma bola bem difícil. Arrestou dali. Olha que goleirão, que maravilha. Ele enfiou a bota lá de longe. Tá certo, tem que arriscar mesmo. Talvez até o final eles consigam acertar uma jogada. Henrique. Se passa no pé, vamos lá, vamos lá. Caiu o ganso. Caiu o Ayrton. Pô da mano. Tudo errado nesse passo. Mandou o bambuzão pra fora. Era uma bela chance pra abrir o placar. O jogo vai continuar nervoso do mesmo jeito sem esse gol. Boa bola. Entramos com os 15 minutos finais do jogo. Solta o charuto logo, professor. Acho que não tem mais jeito. Não tem mais jogo. Não tem mais jogo. Já dá pra ele chegar aqui dentro. Mas dessa volta quebraram até o passo pro goleiro. Ele chuta muito bem de qualquer lugar e dessa posição mais ainda. Não foi dessa vez. Fala sério, hein? Não dava pra ter feito melhor? Bela jogada. Mesmo com a marcação em cima, ele conseguiu se virar. Não tem mais ao passo pra nada. G Macedo, agora? Está aí o Ayrton. Gilberto, oh, que coisa feia. Dança. Gilberto. Já faltam cinco minutos e ninguém é de ninguém, 0 a 0. Tentou marcar em cima da defesa e vai ir pra escanteio. Olha só a pressão, olha o caldeirão que a torcida faz pra cobrança de escanteio. Jogou no pagode, tenta de penacho. A Senna perdeu o outro gol. Vontade e nota 10 do time. Agora finalização. Pode avançar. É só mandar o charuto. Pode avançar. Aí o jogo. Chuta, Manolo, chuta, chuta. Mais uma vez que ela não entra. Olha, parecia um replay da jogada anterior. De novo eles erraram. Mas de repente uma hora vou acertar. Senhor, senhoria, apita o final do jogo. E com este resultado, só nos restos, senhoras e senhores, partirmos para uma prórrogação. Esse foi o típico jogo em... Tchau, tchau. Tchau, tchau.